E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy O Natal chegou e a gente ainda continua com a nossa retrospectiva aqui de coleções que passaram pela Esfera Toy em 2017 Então vem comigo e vamos ver todas as coleções do Bob's neste ano que passou E a primeira coleção do Bob's em 2017 começou lá em 2016 com o Bob Esponja e sua turma com 5 figuras O Bob Esponja, o Bob Esponja com óculos, também o Patrick Estrela, o Lula Molusco e até a Sandy E a minha figura favorita dessa coleção foi o Bob Esponja com óculos E a segunda coleção do ano vem lá do reino de tão tão distante, Shrek e sua turma com 5 figuras Veio aí o Shrek, a Fiona, o Burro, a Dragão e também o Gato de Botas E a minha figura favorita nessa coleção é justamente o Gato de Botas A terceira coleção do Bob's neste ano vem lá das sombras, são as Tartarugas Ninja Veio aí com 6 figuras, as 4 tartarugas Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo E também dessa vez o Bob se preocupou em trazer 2 vilões além dos heróis, o P-Bop e o Rockstar E a figura que eu mais gostei também é a minha tartaruga favorita, Donatello E a quarta e última coleção de figuras inéditas neste ano aí no Bob's vem lá da turma da Mistério S.A. Scooby-Doo e sua turma aí com 5 figuras Veio com Scooby, o Salsicha, a Daphne e também 2 vilões, o Vampiro e o Zumbi E a figura que eu mais gostei nessa coleção foi justamente o primeiro e único Scooby-Dubidoo E essas foram as 4 coleções inéditas aí do Bob's em 2017 Deixa aí nos comentários qual foi a sua coleção favorita A que você mais gostou, a que você menos gostou Também a sua figura favorita Comente aí embaixo que é muito importante a sua participação nos nossos vídeos Vou aproveitar aqui e mandar um salve e um abraço aí pro pessoal que sempre acompanha aqui o nosso canal E sempre tá comentando, curtindo os nossos vídeos Um abraço lá pro Breno Fabiano que sempre me acompanha aqui e também lá no Instagram Também o pessoal do Central Gamer que sempre tá ligado por aqui O Gabriel que comentou aí no último vídeo Central Gamer, entrem lá no canal do Gabriel e conheçam Também um beijo pra minha amiga K lá do perfil K entre nós do Instagram Sempre postando suas fofurinhas lá do cantinho da estante dela Um beijo e um Feliz Natal também pra minha amiga Deia lá do meu cantinho nerd Pra Mari, pro Dan e pra Gabi do Minha Casa Geek E também um salve aí pro Vitor Hugo e também pro João Gabriel que comentaram lá no meu último vídeo Um abraço e um Feliz Natal pra vocês também E também um beijo e um Feliz Natal pra minha amiga Cleice lá do Sai da Minha Lente Abraços e um Feliz Natal também pros meus amigos JR Bonga lá que faz fotos do Woody no Instagram E também tem um canal aqui no Youtube E também para o Daniel lá do Brinquedos na Real que também tem um Instagram e um canal no Youtube Vou aproveitar aqui também e agradecer o Ivan e o Stefano que sempre me ajudam aqui no meu canal E também lá no meu perfil do Instagram Um beijo e um Feliz Natal Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha Também se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho Também me segue lá no Instagram, eu sempre faço séries fotográficas por lá E também use a nossa tag EsferaToy Assim você conhece outras pessoas que também gostam de toys e de fotografia de toys E também curta a nossa página, é EsferaToy, também no Facebook Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui Um Feliz Natal e até a próxima